Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisado acaso? Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta a seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta a seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma 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 Calma